Olha que eu tenho Tá, não ganhei nada Agora eu vou É o primo Não, eu vou Vou mostrar meus bonecos Coach bandido Aham Só isso Mais Olha o que eu vou comprar depois Depois Eu vou comprar a Shelly bandida Ou é o primo É o primo É o primo vampiro Ou a Shelly bandida Depois Eu vou Quando eu tenho muitas Fichinhas Eu vou comprar o Esse Ele O O O baú Eu vou ir mais essa E eu vou ter Olha isso Como que ele é Ele é igual o bu Ele é igual o bu Ele é igual Muito igual Não muda nada É não muda nada Mas A roupa muda muito Muda Olha Olha essa Olha Daqui Vai Daqui Vai Quer que eu faça Uma fileira Aqui Deslindo Esse cara Olha isso Minha fileira Minha fileira Olha Eu tô aumentando E Vou matar Todos eles Olha Eu vou matar Esse robôzinho Aqui E Matei Eu amo Isso Tchau Agora Vamos testar Ninguém Vamos ver O culto Pai Vamos É de dupla Pessoal É de dupla Mãe Vamos fazer Xuxi Não liga Pro barulho Não liga Pro barulho Se você Se desculpa Não Não liga Pro barulho Não liga Só eu Tenho que ligar Porque é Da sorte Tá Agora Eu vou Fazer Um De coisas Ó Vou jogar Tá De Né Olha Isso O que que eu sei fazer Olha O que que eu tô fazendo Olha Onde Onde Até aqui Só muda a roupa Também Ó Só muda a roupa E também Os coloridos Eu só queria morrer Só que eu morro Eu morri Tá Deixa Olha Onde que o meu mano tá Eu quase tô ganhando Dynamite Que não tem Né O meu mano tá Eu já faço Tudo isso Tudo isso Até Passou disso 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 Tudo isso Eita Ah Que Depois É Essa 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 E Ele fica aqui Pum Passou Muito Legal Agora Agora Vou Vou Nesse Aqui Isso é bom Vamos lá Vamos Mas tem só uma Puxinha Tem 42 Não sei quantas Né Não sei Até Não tem 42 Mas não Eu acho Que Não sei Quantas Vem 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 Atacar Vem Carregar Atax Olha O Cote Carreguei Partiu E Vai 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 Isso 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 Não faz isso, nunca mais faz isso, eu acho que sabe fazer, não, e acontece isso? Um, dois, três, dois, onze, dez, nove, oito, sete, dez, cinco, quatro, três, dois, um, zero, não matou, 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 mat Eu vou fazer um motel Vai correr Corrego 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 É só mais só daqui Coi não Papai O que é isso? Já ganhei aqui 53 Mais do que eu pensava Vamos botar aqui Corrego Corrego Deixa eu ver Só um pouquinho Corrego 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 Não, não vai tomar banho Sim, senhor Sim, sim, agora banho O Manu também vai tomar Ontra tu não tomou Lelta, vem riquinho Não Dá uma pausa aí Banho Banho Sim, senhor Então não vai mais jogar tablet hoje Vou tirar teu tablet e tipo não vai mais jogar Tem que tomar banho Sim E então Comissão Despertiro Comissão Comissão